A qualquer momento da partida, grande prêmio ao presidente do Jockey Club de Sorocaba 2012, pelo Meiner Raia Best Mate, Lemos Pécio pela 3, Dominadores Pécio pela baliza 4, a briga bonita entre os competidores, pela baliza 3, a Lemos Pécio, aparentemente o nome do Minóvel Pário, aqui por fora vem o Dominador Pécio, Lemos Pécio vem para a foto da vitória, Lemos Pécio foi a vitoriosa! Lemos Pécio